Uma nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul deixou as autoridades e agricultores em alerta. A nuvem avança pelo leste argentino e se aproxima da fronteira brasileira. Em um quilômetro quadrado pode haver até 40 milhões de insetos. O vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Os gafanhotos destroem lavouras e pastagens. As autoridades gaúchas preparam medidas para evitar estragos na agricultura.